Olá, meu nome é Odete. Eu sou da página CarioCart e hoje eu vim fazer com vocês, em parceria com o Ateliê Fábio Palioto, a caixa número 2. A caixa número 2 é essa caixinha aqui, né? E eu vim montar com vocês essa caixinha. Então, pra gente montar essa caixinha, o que a gente vai precisar primeiro? Vou pegar um EVA, né? Aí, esse aqui meu, ele é forrado no tecido. O que eu fiz? Eu coloquei o EVA, né? Então, botei o gabarito em cima e risquei. Essa aqui eu vou fazer aberta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar, risquei com o nosso agulhão, recortei. E agora aqui, ó, eu vou passar o agulhão de novo, que é onde eu vou fazer o corte pra vazar essa caixa. E aqui, vocês reparem que tem várias marcações. Essas marcações aqui é onde a gente vai vincar, pra poder fazer a dobradura da caixa. Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui na folha de apoio, ela vem mostrando que onde tem as linhas vermelhas é onde você vai vincar. Então, já explica direitinho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma régua, que eu já sei onde é que vai ficar os vincos. Então, aqui, o primeiro vinco é aqui, ó, pontinha com pontinha, ó. Eu vou pegar minha régua, vou pegar uma carretilha ou o próprio palito, né? O agulhão mesmo. Aí, eu vou e volto pra fazer o vinco. Aqui também, ó. Eu vou e volto pra fazer o vinco. Por isso que o ideal, se você for fazer no EVA, que você faça o EVA forrado com tecido, né? Que é pra te dar essa tranquilidade de você fazer os vincos e não reventar o EVA, não estragar o EVA. Então, aqui, ó. Outro vinco. Pontinha daqui com a pontinha de lá. Aqui. Aí, eu venho aqui. Vai e volto umas duas vezes. Aqui. Ela é bem rapidinha mesmo. Aqui. E aqui. Depois eu vou vazar a nossa caixa. E aqui. Então, onde que vai dobrar, nós já vincamos. Tá vendo? Aqui, onde eu vou vazar, eu vou pegar um estilete. Pode ser qualquer um estilete. Pode ser aquele de precisão, pode ser o comum. Então, eu vou botar aqui e vamos vazar naquela parte do gabarito que ele tá vazado. Nessa parte aqui. Nós vamos vazar. Nós vamos fazer uma vazada e uma sem vazar. Cortou, vamos pra cá. O auxílio da régua é muito bom. Então, todos esses produtos que eu estou usando são produtos que tem no site do Ateliê Fabio Paliotto. Que é www.ateliêfabiopaliotto.com.br Né? Então, ó. Agora, vamos fazer de novo. Porque é... Como tem o tecido, tem hora que o estilete, ele não chega a rargar o tecido. Por isso que eu falo pra vocês que é bom revestir com o tecido por causa disso. Tá vendo? Aqui já. Só dar o piquezinho agora. Esse tecido é forte. Esse tecido aqui, ela é um tricoline de algodão. Ele é bem forte. Mas esse EVA mesmo que eu forrei, ele tem um milímetro e meio. Pra você ver como que ele fica forte depois que você coloca o tecido pra revestir. Então, como é que eu revesti? Eu peguei aquela cola de rótulo azul. Né? A cola branca de rótulo azul. Essa aqui, eu fiz até com aquela... A uma super extra. Né? Que é cola branca. E passei. Aí, eu passei no EVA, coloquei o tecido em cima e passei de novo por cima do tecido, a cola. Então, aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de... Isso aqui é acetato. Você pode pegar um plástico ou pode deixar vazado assim. Ou você pode pegar os acetatos mais fininhos que tem nas caixas de brinquedo, essas coisas. Dá pra você utilizar isso aqui. Aí, eu vou pegar o acetato de um pouquinho maior que o tamanho do vazado seu, né? Que você fez. E vou colar. Aí, tem que ser com cola quente. Tá vendo? E vou apertar. Aí, ó. Como é que ele vai ficar? Tirar aqui o excesso, que sempre é cola quente. Gosta de dar umas capadinhas, a gente faz assim. E ele vai sair, tá vendo? Aí, agora nós vamos dobrar aonde a gente vincou. Bom, aqui. Aqui. Que é pra depois poder fazer as colagens. Onde a gente vincou, a gente vai fazer as dobras. Que é pra facilitar as nossas colagens, tá bom? Vendo? Aí, aqui, agora nós vamos fazer a colagem, ó. Levanto essa parte, dobra aqui, dobra aqui. Vou levantar. Vou passar a cola um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui e aqui. Vou usar cola quente. Porque a cola instantânea aqui não vai demorar bastante pra colar. Então, por isso que eu vou usar cola quente. Subi. Tá vendo? Aí, agora aqui, eu vou botar mais um pouquinho de cola quente agora naquela ponta. Que é a que a gente vai dobrar pra dentro, ó. Tá vendo? Vamos aqui pro outro lado. Mesma coisa. Dobrou aqui, aqui. Vou passar a cola aqui. E vou dobrar. Venho aqui, ó. E vou passar... Segurar. Aqui, onde que deu aquela soltadinha, eu vou passar a cola. Tá vendo? Aí, aqui eu vou apertando. Porque, como eu ia ver, até ele dar a forma. Aí, aqui... Tá vendo? Agora, nós vamos apertando aqui, que é pra ela poder dar a forma dela. Que com o EVA é um pouquinho mais chatinho. Mas eu fiz ele também com uma coisa que é pra vocês darem essa olhada. Vamos apertando. Então, você ainda não colou aqui, faz isso. Segura aqui pra ele colar. Prontinho. E aqui ficou a nossa caixa. Você coloca uma fita, né? Pra fechar. Aí, ó. Essa aqui, deixa eu só tirar um... Uma colinha que ficou aqui. Aí, aqui, ó. Fechou. Tá vendo? Ela cabe bastante coisa aqui dentro. Então, gente. Dá uns quatro bombons, ó. Nossa caixinha. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar... Esse gabarito aqui, pra poder enfeitar. Que é da Fábrica para Meninos. Esses dois dinossauros. Né? Eu já montei eles, aí eu vou utilizar eles. Eu vou colocar um aqui. E outro aqui. Que é pra ficar bonitinha a nossa caixinha. Descarvalado. Esse aqui é como se eu fosse um presente pra um menininho. Até pra menininha dá. Porque tem menininha que gosta de dinossauro. Né? Aí... Com a palavra comemore, né? Porque como é feliz pra aniversário. Deu pra... Até pra uma lembrancinha. De... Ó. Olha como é que ficou a nossa caixa. Olha que linda. E é muito fácil de fazer, né? Aí, aqui você vai amar um lacinho, né? Alguma coisa. Pra ficar... Pra fechar ela. Ou então, você só coloca assim mesmo, ó. Se você quiser botar pro lado de fora também... Olha, colocar tipo um... Um velcrozinho. Alguma coisa você pode colocar. Então, essa aqui foi a nossa primeira caixa. Aí, agora nós vamos fazer outra. Essa aqui vai ser fechada. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos... Aqui eu já até tinha feito uns... Uns vinco. Vou fazer outro vinco aqui. Não. Vinquei aqui. Vinquei aqui. No mesmo lugar que vincou a outra. Certo? Bem vincadinho, né? Pra hora de dobrar, dá menos trabalho. Então, ó. Vai ficar dobrada aqui. Aqui. Vamos vincar aqui. Aí, nós vamos usar a cola. Cola quente. Porque senão fica difícil. Essa eu não vazeio. Tá? Por que que eu não vazeio? Deixa eu virar pra mim que fica mais fácil de eu fechar ela direitinho. Eu não vazeio. Por quê? Porque ela... Eu quero ela fechada pra mostrar pra vocês que dá pra fazer com ela fechada, ó. Segurei. Aqui do mesmo lado. Meu apoio. Então, vamos botar aqui um pouquinho de colo. Segura aqui. Segura aqui. Segurou. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Venho aqui, vou endireitar esse aqui que não colou direito. E vou botar pra dentro pra poder colar. E a gente vai apertando pra dar... Bom, como é com o EVA, ele é um pouquinho mais... Chatinho pra colar. Pra manter a estrutura, né? Por isso... Também dá pra fazer ela com papel cartão, com outro... Aí, ó. Tá vendo? Essa aqui vai ser fechada. E vamos brincar aquela parte. Brinquei ela. Tá vendo? Vamos subir, né? Ela aqui. Prontinho. Tá vendo? Tá fechadinha. Aí, o que que eu vou colocar nela? Eu vou pegar o gabarito. Dá pra vocês como é que eu fiz, né? Essa aqui eu vou fazer uma demoração. Pra você dar um presente pro dia dos pais. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse gabarito aqui. Que é a gravata de pet. Eu peguei essa folha aqui. Fiz uma xerox. E utilizei a gravata GG da folha desenhada. GG. E esse coisa aqui, esse detalhe é a gravata GG. E pro colarinho, eu utilizei o colarinho M. Que também é do mesmo gabarito do kit de pet. Entendeu? Acessórios pet. Aí, eu usei esse mesmo coisa. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui. Agora, eu vou pegar o colarinho. Vou colar aqui, ó. Esse aqui pode ser até com a outra cola, viu? Pegar o colarinho. Vou colar onde que eu quero. Eu quero aqui. Colarinho. A parte de baixo, eu deixei aberta. Aí, essa parte aqui, que é o... O coisinha da gravata. O detalhe, eu vou colar com cola instantânea. Aqui, eu vou colocar o detalhe aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu levantar. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou passar a cola. Colei aqui. Deixa eu só abrir aqui pra ficar mais fácil. Pra mostrar. E aqui, eu vou passar só um pouquinho de cola. Aí, ó. Tá vendo? Aí, aqui, como é coisa pro pai, né? Eu vou colocar aqui. Ti. Omo. Tá vendo? Mas, eu podia colocar aqui em cima, ó. Até aqui, também dá. Olha. Então, eu vou pegar aqui. Como é pro pai, né? Uma coisinha bonita pro pai. Chegando dia dos pais. Aqui, vai dar pra vocês colocarem uma blusinha bem dobrada, né? Uma cueca. Uma cueca, um celular. Um celular, cabe aqui. Entendeu? Ó. Tá vendo? Isso aqui foram feitos com EVA. Né? Aí, eu falo pra... Aí, pode botar, tipo, um arzinho aqui, amarrando, né? Pra fechar, pro seu pai ter mais dificuldade de abrir a caixa. Então, ficou. Nós fizemos hoje com o gabarito. Utilizando o gabarito caixa 2. Esse aqui, nós fizemos essa e essa aqui, ó. Esse aqui pra dar pras crianças. Olha. Né? Então, fizemos essa, essa. E eu fiz duas com papelão corrugado. Ó. É aquele, ó. Tá vendo? Fiz essa aberta. Aqui cabem, ó. Uns seis, uns cinco bombons. Tá? Aqui tem quatro. Tá vendo? Tá aberta. Tem essa aqui fechada também, com o meu material, ó. Papelão corrugado. Tá vendo? Com o papelão, ela fica mais assentadinha do que com o EVA. Né? Mas é só você coisar bem, vincar bem, que daqui a pouco ela volta a ficar como ela tinha que ficar. Né? Se apertando, daqui a pouco ela vai, tá vendo? Então, nós fizemos duas caixas utilizando o gabarito caixa dois do Aterê Fabio Pagliotto, né? Ele pode, você pode fazer ele com EVA forrado, com tecido e pode fazer também com papel cartão, papel corrugado, que dá certinho. Pra decorar, eu utilizei o colarinho pet, o gabarito colarinho pet e o gabarito gravata pet. Que eu vejo a gravata GG e detalhe da gravata GG. E o colarinho eu usei o M. E utilizei também o gabarito dinossauros, né? Da fábrica para meninos também do Aterê Fabio Pagliotto. O slap, o giz que eu fiz o sombreado é o giz em gel, que também tem lá no Aterê Fabio Pagliotto, tá? Então, hoje eu vim para mostrar para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com as parceiras do Aterê Fabio Pagliotto, né? E toda quarta-feira tem live lá na página do Aterê Fabio Pagliotto no Facebook, né? Com desafios, com sorteios, então, gente, aproveita. E tudo que eu usei aqui, nós temos lá, tem lá à disposição de vocês no site do www.atelianfabiopagliotto.com.br Lá tem mais de 800 gabaritos diferentes, além de materiais de apoio para o seu artesanato, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!